Procure fazer igualzinho nas minhas. Eu não sei onde é que eu vi esta frase. A pobreza a ninguém desonra, mas é miseravelmente incômoda. Eu me lembro que meu pai sempre dizia a única coisa que eu posso deixar a vocês é um nome honrado. E foi só o que ele deixou. Pobre papai. Também ele herdou um nome honrado. E também o pai dele. E o avô. É incrível como existem famílias que só conseguem amealhar um nome honrado. Mais nada. Outras, no entanto, deixam também grandes fortunas. E diante de uma grande fortuna, quem irá indagar sobre a honra de um nome? Boa tarde. Se está procurando... Não estou procurando. Pelo visto, estou achando. Eu sou Filomena Stein, prima de Roberto Stein. Não precisa me dizer quem é. É fácil lhe adivinhar. Basta olhar para o retrato de Alice e olhar você. Completamente diferentes. Tal como você me disse pelo telefone. Eu tenho muito prazer em conhecer você, minha querida prima Marina Stein. Você é de estatura pequena, mas tem um rostinho levado. Você é bonita, sabe? Obrigada, dona Filomena. Ah, elimine o dona. Sou prima Filomena. Pode me chamar de prima. Mas, afinal de contas, onde é que estão todos nesta casa? Você está sozinha aqui? Por quê? Ah, esse quadro não esteve sempre no salão principal? Como é que ele veio parar aqui? Ah, já sei. Você exigiu que seu marido tirasse de lá esse maldito quadro, não é? Fez muito bem, minha filha. Eu vejo que você está se adaptando perfeitamente. Eu vou lhe contar um segredo de família. Roberto, por exemplo. Ele gosta de uma mulher de opinião. Que diga, eu quero isso, eu não quero aquilo. Eu vou a tal lugar, eu não vou a tal lugar. Mas, eu vejo que você está se adaptando perfeitamente. Bom, mas, afinal de contas, me diga uma coisa. Onde é que estão todos nesta casa? Meu primo Roberto, os amigos e aquela governante antipática. E Germana. E aquele seu marido que mais parece seu filho. Ainda continuam enfiados nesta casa o dia inteiro? Mas, o que você tem? Até agora eu não consegui ouvir sua voz. Eu estou tentando. Já sei, você acha que eu falo demais, não é? Pois, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, minha filha. Alice sempre teve um pouco de medo de mim. E sabe por quê? Porque eu fui a única pessoa neste mundo, durante os quase 15 anos que ela reinou nesta casa, que não dizia sim a tudo que ela fazia e nem se inclinava quando ela passava. Por isso, só por isso, ela tinha medo de mim. Mas você não precisa ter esse medo. Porque eu já vi que você não quer que as pessoas digam sim e nem se inclinem para você. Você me parece uma pessoa de carne e osso. Alice era mais uma boneca. Você está vendo esse retrato? Ela me parece muito mais humana, aí, pintada, espremida nessa moldura do que muitas vezes a vi no salão. Sorrindo para todos, sem sorrir para ninguém. A todos dizendo com o olhar. Quero-lhe muito bem, ao mesmo tempo que dizia. Não acredite em mim. Exatamente como eu penso. Em sociedade, a gente tem que saber mentir para agradar. A hipocrisia é uma das maiores armas do bom convívio em sociedade. O que foi que você disse? Então você concorda com as ideias de Alice Stein? Pois então você me enganou, Marina. Eu não sou Marina Stein. Você não é quem? Marina Stein. Eu sou Adélia, prima de Marina. Eu tentei lhe dizer, mas eu fiquei fascinada pelo seu jeito, pela sua maneira franca, prima Filomena. Não me chame de prima, eu não admito. Você é uma impostora. Por favor, dona Filomena, não grite, por favor. Eu sou prima de Marina. Primeira irmã em primeiro grau, não sou uma impostora. Mas afinal de contas, eu ganhei que estão todos nessa casa. Marina, meu primo Roberto e aquela maldita Juliana. Saíram todos, viajaram, voltam no começo do ano. Por favor, eu explico, fique... Eu não quero explicação nenhuma. Eu vim aqui para conhecer você. Quer dizer, Marina, antes que o ano terminasse. Eu mal levantei da cama para vir até aqui e não encontro ninguém. Sim, sim, porque você não é ninguém. Impostora!